Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje fazendo parte aqui do canal do meu querido amigo Jai Vrindavana, canal de histórias da Índia Antiga. Então, no bosque de Kamiaka, depois de algum tempo, ele lembra a Arjuna. Arjuna está na hora de você sair em penitência, porque Vyasa disse que você conseguiria os astras de Indra. Então, você precisa agora sair e meditar no topo da montanha Gandhamadana, que fica nos Himalaias. E lá, fazendo penitências, austeridades, você vai conseguir que Indra possa lhe entregar seu próprio astra. E dessa forma, você vai poder derrotar a Arjuna, assim como Bishma e Idrona. Então, Arjuna, despedindo-se de seus irmãos e de Draupadi, ele dirige-se aos Himalaias e vai para a montanha Gandhamadana. E lá, ele encontra uma seta, um sábio, e ele fica muito intrigado com aquele sábio, o que ele fazia ali. E esse sábio, ele diz para ele, olha, você não pode entrar aqui com armas, isso aqui é um lugar de meditação. Você, então, deixa aqui as suas armas e pode entrar-se dessa forma. E a Arjuna falou, de jeito nenhum, eu jamais vou me separar de meu arco, nem de minha aljava, das minhas flechas. E eu me recuso a deixar as armas aqui. E começou a enfrentar esse asceta, que por sinal, acabou revelando-se como sendo o próprio Indra. E disse, muito bem, fiquei feliz em ver você. Indra, como vocês sabem, é o pai de Arjuna. Através da autorização de Pando, a esposa de Pando, Kunt invocou aos semideuses. E, assim como Yudhisthira era filho de Jamaraj, a encarnação do Dharma, Arjuna era filho de Indra, o rei dos planetas celestiais. Indra fala para a Arjuna, meu filho, eu vou lhe dar meu astra, minha arma pessoal, mas primeiro você vai precisar conquistar o astra de Shankara, que é o Sr. Shiva, o astra chamado Pasupata. Após você conseguir a Pasupata Astra, então eu mesmo lhe darei meu próprio astra. E, dessa forma, Arjuna continua subindo na montanha Gandhamadana e ele ficou muito feliz, porque ele havia estado lá, quando ele havia coletado bens para o sacrifício da Dhyasuya, que o Yudhisthira Maharaj fez. E, dessa etapa, Arjuna passou a ser conhecido como Dhanandjaya, aquele que conquista riquezas. E ele lembrou-se de que ele havia passado em Gandhamadana, quando ele estava coletando essas riquezas para o Rajasuya de Yudhisthira Maharaj. E ele continuou subindo a montanha, ele estava feliz, Quando, de repente, ele sentiu muita fome, imediatamente ele viu um javali. E ele pegou a sua flecha e ele ia bater o javali. Os kishatras tinham autorização para caça em algumas circunstâncias. E, dessa forma, ele lançou a flecha em direção ao javali, só que, nesse mesmo momento, havia um outro caçador na montanha. Um caçador chamado Mukha. Ele e sua esposa estavam na montanha. E, no mesmo momento em que Arjuna dispara sua flecha, o próprio caçador também dispara sua flecha. E, dessa forma, houve uma disputa para saber quem queria ficar com o javali. E Arjuna dirigiu-se para o javali, mas foi impedido pelo caçador. E o caçador falou, não. A minha flecha, essa que você está vendo, atingiu o javali primeiro. Então, o javali é meu. E a Arjuna falou, não. Quem você pensa que é? Você não está vendo? Que eu sou um príncipe, um kishatre, e você é um mero caçador. Você saia de lado, senão vou ter que lhe dar uma lição. A Arjuna estava um pouco orgulhoso de sua posição como kishatre e ameaçou o caçador, quem ele achou que deveria ser muito inferior a ele. Porém, o caçador, chamado Muka, falou de jeito nenhum. Se você quer esse javali, você vai ter que me derrotar. Então, a Arjuna pensou, isso vai ser muito fácil. E pegou algumas flechas e lançou em direção ao caçador. No entanto, essas flechas não tiveram o menor efeito. E o caçador continuava sorrindo. E aquele sorriso irritava a Arjuna. E a Arjuna continuou jogando flechas e mais flechas em cima do caçador e nada, nenhuma dessas flechas tinha nenhum efeito. Não chegava a atingir o caçador. E aconteceu algo espantoso, que as aljavas de Arjuna, que Arjuna carregava duas aljavas que ele havia ganhado de Varuna, no mesmo episódio em que ele conseguiu o seu arco Gandiva. E, de repente, essas aljavas, que elas eram aljavas místicas, que nunca se esvaziavam, elas ficaram vazias. E Arjuna ficou estupefato. O que estaria acontecendo? E ele, pegando o seu arco, ele começou a tacar no caçador e nada fazia efeito. E o caçador continuava sorrindo. E ele pegou de sua espada e não conseguia atingir o caçador. E, desesperado, começou a jogar paus, pedras e até usando seus próprios punhos tentando atingir e atingir o caçador. E foi ficando exausto, cansado, até que ele desfaleceu. Desfaleceu de tão cansado, porque isso levou dias. Essa luta estava levando dias. E Arjuna, escutado, exausto, ele, com o último recurso, ele resolve fazer uma murte do Sr. Shiva e começar a orar o Sr. Shiva pedindo ajuda, pedindo proteção. Ele havia ido até a montanha para meditar em Shiva e tinha encontrado esse caçador que estava simplesmente derrotando, sem nenhum esforço. Então, ele resolveu orar ao Sr. Shiva e ele fez uma murte de Sankra e colocou uma guirlanda com pequenas flores que ele conseguiu ali e, ao colocar a guirlanda na murte, a guirlanda sumiu. E ele pensou, o que está acontecendo comigo? Que tipo de maldição é essa? Eu não consigo derrotar um relis caçador. E agora, como último recurso, eu faço uma murte e, ao colocar a guirlanda na murte, a guirlanda some, desaparece. E ele olha, exausto, completamente exausto, ele olha um canto de seus olhos para o caçador e para o seu espanto. Aquela guirlanda que ele havia colocado na murte, agora descansava no pescoço do caçador, aquela guirlanda de flores, e ele, num lampejo, ele entendeu o caçador não é ninguém menos que o próprio Sr. Shiva. E aí ele presta a dandavats, ele se joga ao chão, com a cabeça ao chão, com as mãos esticadas, tentando tocar aos pés, os pés de lótus do Sr. Shiva e começa a oferecer corações, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo perdão, pedindo muitas desculpas por não ter reconhecido e ter engajado nessa luta com ele. Dessa forma, Shankara ficou muito satisfeito com Arjuna e disse, ah, você realmente é um poderoso guerreiro. É claro que o Sr. Shiva, ele sendo uma encarnação muito poderosa, ele está numa classificação acima dos divas como Arjuna. Ele é dito que ele tem uma percentagem muito maior do Sr. Supremo do que os seres humanos comuns. Então, por isso, ele é tão poderoso e Arjuna não pôde derrotar. E dessa forma, Shankara disse, uma vez que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com você, eu vou lhe entregar minha própria arma, o Passupata Astra. Com essa arma, você sem dúvida poderá derrotar qualquer inimigo na batalha que virá e que você e seus irmãos serão arrastados numa luta que vai mudar o curso deste mundo de Baratavarsa. E aí, ele ensina Arjuna a lançar o Passupata Astra. Naquele tempo, os guerreiros, embora lutassem com arcos e flechas, na verdade, a arte que eles tinham de pronunciar mantras sagrados e invocar um poder assustador nessas flechas. Então, algumas flechas tinham o poder de se multiplicar em milhões de flechas e fornecer uma verdadeira chuva de flechas. Havia armas que tinham o poder equivalente a de bombas atômicas, simplesmente pela encantação, pelo encantamento desses mantras. pela entuação desses mantras poderosos. E essa arma que Shiva, o senhor Shiva, Shankar, estava dando a Arjuna, ela seria muito útil, mas isso é um outro passatempo que veremos depois. dêem 10 20 20 24 31 21 22 Obrigado.